Música 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 Então você tá em casa, aqui na trilha Hoje é o dia que você desonra a sua família Tá falando com a ficha, e não é que uma caixa E é por isso hoje que eu encaixo na caixa Até porque no R.I.P. se a caixa ia ter Se a gente tivesse elas, e novamente o que você Você tá ligado, essa é a improvisação Isso é um ataque, eu faço uma construção Até porque agora, a rima que não bate Todo mundo odeia o gris, a todo mundo só deu os prédios Música Só me manguei pra cá de nós E é por isso mesmo que hoje sua casa vai Até porque agora, a minha rima é embrada Hoje eu levo pra casa sua cabeça envelopada Música Vamos para a votação, rapinho e rasteira na palma que aconteceu Segura a DJ Atenção a votação, atenção Barulho pra você com vontade Barulho para as imagens e esprates Diferentemente o barulho pra quem gosta das imagens e que chão Vamos ouvir jurados pra decidir jurados em 3, 2, 1 1 a 0, esprates mais nada está perdido por quê? Tudo o que faz Volta E tudo o que volta Volta Aí levanta a mão, levanta a mão Vai fazer o meu irmão lá em cima 2 anos de batalha na leste, vem com nós Tá gerar rendido, tá gerar rendido Bota a mão pro alto, vem com os vistas de batalha na leste Tá gerar rendido, tá gerar rendido Bota a mão pro alto, vem com os vistas de batalha na leste Porque não tem o que esse mano se refere E hoje o que vai tomar um top para a rochelle Até porque na minha rima vou improvisando Eu sou brava também, não sou cabelo que tá combinando E é isso mesmo, mano Vem com a Xena Fazendo um não fris Eu tô respirando, não me manda respirar E é isso mesmo, eu tô aqui para improvisar Até porque É isso mesmo, mano Você não atacou nada, como que eu vou atacar? Porque esse bebê é seu Eu vou te responder Agora não entendeu Eu tô fazendo um tiro, tá em falta Ela é Rossella e eu sou Júnior Tem mentira por justa causa Já que você não entende Olha como que eu faço Desse jeito eu domino os espaços Eu vou bater na negralha Depois dessa senhora você vai reclamar a luta talha Porque você não entende o que eu tô falando Olha como que eu faço a rima longa e não curta Logo não encurta Você é taxidense, prefere ser que anos é preto e o russo Cabelo ajuda Barulhos para este Vamos combinar, mano Sem silêncio, constrangedor, mano Tem silêncio, já começa a palminha Que o pessoal já vai se ligar Entendeu, mano? Vamos para a votação? Puxa mesmo Votação naquela wave Barulho para quem começou Barulho para quem gostou das imagens Diferentemente barulho para quem gostou das imagens Spratz Girados em 3, 2, 1 Spratz 2x0 Muito barulho para a Kinshaw É isso, é isso Muito barulho para quem gostou dessas imagens